O que está acontecendo aqui em Israel? Fica comigo que hoje a gente vai conversar sobre esse acontecimento sem precedentes na história de Israel. Fica aí! Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael Gonabara, eu sou brasileiro, moro aqui em Israel com a minha família desde 2018. Aqui no canal eu sempre trago essas diferenças culturais, novidades sobre o país, situação política. E é exatamente o que está acontecendo aqui em Israel, exatamente no dia de hoje. Hoje foi assinado um acordo histórico entre Israel e o Líbano, que fica aqui do lado. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu moro aqui em Israel, no norte de Israel, na fronteira norte, coladinho com a fronteira com o Líbano. Atrás dessa montanha aqui, atrás de mim, já é o Líbano. Então a gente está bem próximo e foi uma cidade que sofreu muito em 2006, no último grande conflito entre Israel e o Líbano. Desde então, não existe nenhum tipo de relação diplomática, nenhum tipo de relação amistosa entre Israel e o Líbano. Muito pelo contrário. Para quem não está a par do que está acontecendo no Líbano, existe um governo no Líbano, existe um presidente no Líbano, mas o Líbano é extraoficialmente controlado por uma organização terrorista, a maior organização terrorista do planeta, que é o Hezbollah. O Hezbollah é um braço do Irã, aqui do lado de Israel, e tem como finalidade, como objetivo, destruir Israel. Eles tentaram fazer isso em 2006, teve um grande conflito entre Líbano e Israel, não conseguiram destruir o país como era esperado por eles, mas desde então não há nenhum tipo de conflito muito grave, não há nenhum tipo de guerra entre os dois países, mas são países que têm trocado hostilidades, muito por conta da organização terrorista, que manda diretamente no governo, e não pelo governo em si. Há algum tempo atrás, Israel descobriu uma fonte de gás natural aqui, exatamente atrás de mim, que é o Mar Mediterrâneo. E existe uma briga entre a fronteira marítima entre os dois países. O Líbano diz que essa fonte, onde Israel tem uma plataforma de extração, esse território é do Líbano. E Israel, por meio de registros da sua fronteira marítima, comprovou por documentos. E desde então, Israel vem sofrendo ataques nessa base de exploração de gás natural, e decidiram recorrer aos Estados Unidos para mediar um acordo entre os dois países, entre Israel e o Líbano. Israel decidiu dividir tudo que for negociado da extração desse gás natural, Israel decidiu dividir esses lucros com o Líbano, que passa por uma crise nunca antes vista. Então, foi feita uma mediação pelos Estados Unidos, e hoje, exatamente no dia de hoje, chegaram em um acordo. Na verdade, fecharam um acordo sobre a fronteira marítima. Essa mediação foi feita à distância, nenhuma das duas partes se encontrou fisicamente, mas a assinatura aconteceu tanto pelo presidente do Líbano, presidente atual, e o primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid. Embora essa decisão seja histórica e represente um início de algum tipo de diplomacia entre Israel e o Líbano, isso não descarta a possibilidade de um conflito com a organização que coordena, e é a organização que governa o Líbano, de fato, que é o Hezbollah. Então, uma coisa não anula a outra. Na minha opinião, na minha singela opinião, eu acredito que o Líbano não deixou de querer destruir Israel, muito pelo contrário, e eu acho que isso ainda vai mudar alguma coisa. Esse acordo ainda vai ter algum tipo de mudança. Por mais que ele leve dinheiro para o Líbano, que o Líbano está precisando e precisando muito disso, por mais que isso leve dinheiro para o Líbano, eu acredito que isso não vai tirar o objetivo dessa organização terrorista que trabalhou durante décadas para poder se reabastecer, para poder destruir Israel. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você tem vontade de aprender hebraico no conforto da sua casa, aprendendo com um professor israelense que nasceu falando hebraico e consegue te explicar porque ele fala o português, eu tenho um desconto imperdível para você. Quem é parceiro aqui do canal é o curso de hebraico online, Hebraico Sem Fronteiras. O melhor curso de hebraico disponível hoje na internet. E esse curso, o nosso parceiro aqui do canal, disponibilizou um cupom de até 15% de desconto para quem quiser aprender hebraico, no conforto da sua casa, sem cobrança, no horário que você quiser e você puder. Então, se você quiser garantir esse desconto, o link está aqui embaixo na descrição. É só se inscrever por esse link, receber o desconto e iniciar seus estudos. Hebraico Sem Fronteiras. Na manhã de hoje, dia 27, o presidente libanês assinou uma carta aprovando esse acordo e logo depois dele ter assinado, foi assinado pelo primeiro ministro de Israel, Yair Lapid, aqui em Jerusalém. E o primeiro ministro de Israel assinou o contrato e teve a declaração de que foi uma tremenda conquista. Segundo o presidente do Líbano, isso marca uma nova era na relação entre Israel e o Líbano. O enviado pelos Estados Unidos para fazer a mediação desse acordo, ele declarou que deseja que esse acordo permaneça independente de qual governo entrar nos países. Porque agora, no dia 30 de outubro, se não me engano, daqui a dois, três dias, vai haver nova eleição no Líbano para a mudança do presidente. E aqui em Israel, no dia 1º de novembro, tem uma nova eleição para decidir o primeiro ministro. E o primeiro ministro de Israel fechou o acordo dizendo, abre aspas, vou ler aqui, esta é uma conquista diplomática. Não é todo dia que um país inimigo reconhece o Estado de Israel em um acordo escrito diante da comunidade internacional. Não é todo dia que os Estados Unidos e a França nos apoiam e oferecem garantias econômicas e de segurança para que esse acordo aconteça, para um acordo desse tipo acontecer. Então, é um fato histórico, na verdade, e que esperamos que mantenha-se assim na troca dos dois governos, tanto o governo aqui de Israel quanto o governo do Líbano. E que essas hostilidades não passem de ameaças como são nos dias de hoje. A gente está de frente para o mar Mediterrâneo e a gente pode ver um fluxo de navios da marinha israelense. A gente tem um navio aqui na minha frente, eu não sei se vai dar para ver, e a gente tem um outro navio que estava mais próximo aqui da costa e agora foi mais distante. Então, são águas controladas, muito bem controladas, porque o Líbano tem uma constante história, ele tem um constante desejo de invadir Israel, não o país Líbano em si, mas sim quem controla esse país de fato, que é a organização terrorista Hezbollah. Desde muitos anos atrás, que acontecem casos de invasão, aconteciam casos de invasão marítima, não acontece mais por conta dessa segurança marítima, e ter hoje uma definição, um acordo entre os dois países sobre essa fronteira marítima, isso é um grande avanço, tanto para as negociações da exploração dessas energias no mar Mediterrâneo, quanto também para a segurança de Israel. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like, o teu like ajuda bastante o canal a ganhar relevância, e a plataforma, o YouTube, entender que esse vídeo tem relevância para outras pessoas, e possa distribuir esse conteúdo para outras pessoas que curtam o mesmo conteúdo que você. Se você não era inscrito ainda aqui na plataforma, é só você se inscrever nessa bolinha que apareceu aqui no canto. Aqui do outro lado, eu tenho o último vídeo postado no canal, e aqui embaixo, um vídeo que eu separei, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.